Bada-badum, badum, badera Lisboa, bada-badum, badum, fronteira Lisboa, bada-badum, badum, sem bandeira Lisboa, cachupa, queque, quiabo e casal sem coca Que a que cola sempre perde para da garrafa verde Que rima com cibemar, de laranja Lisboa, bada-badum, badum, sempre na jibeta Lisboa, Lisboa é sua O meu nome é Branco Sou um DJ e produtor de música eletrónica Que muitos talvez possam conhecer do grupo Buraca São Sistema Passo grande parte da minha vida a viajar À procura dos sons e dos ritmos Que vão traçar as novas coordenadas da música de dança do futuro Ao longo destes oito episódios Vamos ficar a conhecer oito cidades E perceber como a tradição e a nova música eletrónica Se encontram nas pistas de dança do mundo Até agora Todos os meus projetos começaram em Lisboa E este não podia ser exceção Para começar a falar da minha cidade de Natal Encontrei-me com o Vítor Blanciano Jornalista e opinion maker Que há mais de 15 anos Acompanha de perto os fenómenos musicais Que mais impactos têm na vida cultural de Lisboa É uma Lisboa capaz de assimilar Diferentes linguagens Que vêm de Holanda Que vêm do Brasil Que vêm de Londres Que vêm de Nova Iorque Porque havia esta ideia de uma Lisboa Muito parada no tempo E realmente esta nova geração Ligada a esta ideia De uma nova música popular portuguesa Com contaminações provindas da África Do Brasil Isto ou seja Já não é apenas a Lisboa do fado É a Lisboa das linguagens transatlânticas Se tu quiseres Não foi só a música Eu acho que houve outros elementos Que ajudam a explicar aquele momento Nomeadamente o facto De estarmos a assistir Naquele momento histórico À explosão da tecnologia Ligada à indústria da música E existe um terceiro elemento Que é fundamental nesta história Que é o facto Ao menos é um sentimento meu Que é o sentir que Portugal enquanto sociedade Enquanto espaço cultural Também se estava a transformar Estava a ter muito mais consciência De ser um espaço plural Multicultural Mestiço Tentei substituir as peças do meu kit Porque são mais convencionais Como os timbalões E um bombe normal E pratos normais Tentei substituir por peças Tradicionais Neste caso o aduf Isto é um cajón Eles chamam-lhe Senere cajón Ou seja É um cajón em forma de tarola Isto por acaso É feito por um Lutia português Que se chama Vitor Costa Ele faz uma data de instrumentos Tudo em madeira Está mais uma vez Traz-nos uma sonoridade Diferente Daquilo que seria O standard de um som Baterístico O Ivo É um dos bateristas Mais multifacetados Da cidade Para além de vários Projetos pessoais Acompanha a afadista Carminho Mas também já passou Pela banda De nomes mais ligados Às suas raízes africanas Como a Sara Tavares Pau de Flores Ou os mais eletrónicos Batida Posso fazer um beat Por exemplo De um tema Da Carminho Isto na realidade É quase um funaná Disfarçado Conseguiste injetar Um funaná Com um fado Com um aduf Exato Ok Qual é o nome da música E agora só tem Saia Rosada Com esta célula Funaná Com É quase isto Diz? Esse ritmo Isto é aquilo que se chama Uma chula Portuguesa Ou seja Todos nós ouvimos isto Alguros na nossa vida Ouvimos isto Nem que seja Pelo Roberto Leal Ok Lição estudada Vamos então Ver os ritmos Postos em prática O melhor sítio Para irmos fazer isso mesmo É a Casa Independente No Largo do Intendente Onde convidei o Vils Para comer uma cachupa E ver um concerto Dos Fogo Fogo Desse próprio Que está a crer Na mundo Desse próprio Que está a gostar Os Fogo Fogo Que são o mais recente Projeto De um dos músicos Que mais admiro Em Lisboa O João Gomes Membro fundador Do School Hipnões E participante Em milhares de outros projetos Que ajudaram a esculpir A nossa cena musical Nós por acaso Quando começámos o School Juntámos assim Vários Um pessoal Tanto Rappers Como músicos Como DJs Arranjámos um baterista Um puto lá do Ote Para fazer o primeiro concerto Do School Hipnões E logo nesse concerto Estava o General D Eu estava à procura De um teclista Black Para fazer parte Das Carapinhas Foi quando começou A minha relação Com a música africana Com músicos africanos E foi a minha introdução Ao mundo Tanto da música africana Como do Hipop Portugal Um português Nasci de Lisboa Mas com metade Da família africana Na minha escola Enquanto cresci Como todos nós Que crescemos em Lisboa Quase todos Havia sempre muita gente Nascida em África E havia E essa Portanto essa cultura Faz parte da nossa também Aqui desta cidade Qualquer lisboeta Quando vai ao Porto Sente a falta De caras africanas Nas ruas E nota Isto é diferente Mas o Encontro de Músicas Dos anos 70 E early 80s Africanas Por exemplo Funanazi Não sei o que Em que a história Se passa no Intendente Ou em São Bento E Lisboa Faz parte muito Do imaginário Das letras Da música africana urbana Até sempre Vamos lá 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 Estas subidas Condestidas Não me fizeram homem Mas é aqui Lisboa Que quero dar show Sem off Em honra dos meus profs Porque Lisboa Lisboa é sua LXYZ Tipo família Que se escolhe Tipo família Que acolhe E transforma Tipo amante Que te faz pensar Se não casaste Com entidade errada Lisboa Lisboa com fachada É minha Lisboa sem fachada É nossa Lisboa Surra nesse mambo Lisboa Surra nesse mambo O Tiago Pereira É possivelmente A maior enciclopédia De música portuguesa Da atualidade Tem uma noção 360 Do que se faz Por Portugal fora Do mais tradicional Até ao mais contemporâneo Estes discos Destes cantatores Na altura Todos eles Agrupavam Essa música O Fausto Ia para trás dos montes O Zeca Ia para a beira baixa Mas aqui tens tudo Tens os viras Tens as chulas Tens as modas Dos bombos Da beira baixa E está aqui Tudo muito bem encorpado Com as letras dele Com arranjos Muito bem feitos Uma coisa Completamente diferente Acabou por compilar Tudo isso No seu site A música portuguesa A gostar dela própria Fiz um filme Que se chamava Essa música portuguesa Gostasse dela própria Em que entrevistei Muitos dos intervenientes Da chamada Música tradicional Portuguesa Na altura Entrevistei Desde o Nuno Rodrigues Da Banda do Casaco O Carlos Guerreiro Dos Gaiteiros de Lisboa E o meu pai O Julio Pereira E muitas dessas pessoas Da música tradicional Então decidi Que era importante Fazer um sítio Um sítio virtual Uma página na internet Um lugar no YouTube Ou no Vimeo Onde tu Pudesses pôr toda a música portuguesa Não sei ler Nem sei escrever Não sei ler Nem sei escrever Também nem Do cor-viola Eu podia ir ouvir O Jorge Cruz Ou o Fachada Mas a seguir Ao lado tinha uma velhinha Que podia ter curiosidade Ou a seguir Tinha uma banda Completamente De heavy metal E podia ouvir essa banda Ou hip-hop Ou música Experimental Mas o Tiago Não se ficou apenas Por catalogar Ele conhece a imensa Base de dados De sons portugueses E aplicou todo o seu conhecimento A uma base eletrónica E assim Nasceram os sampleadélicos O que eu percebi É que o objetivo Do projeto Seria sempre Fazer cada vez mais perguntas E que tudo Na música em Portugal Era um remix Porque as pessoas Misturavam tudo Porque a rádio surgiu Muito cedo E quando a rádio surgiu As pessoas ouviam Rádio em casa E mesmo esta ideia romântica De que as senhoras Cantam música tradicional As senhoras veem novelas As velhinhas veem novelas E quando veem novelas Cruzam as melodias Das novelas Com as músicas Que sempre souberam Foi gravar uma senhora E que lhe perguntou Cante-me lá um romance E ela cantou-lhe um romance Um romance Do romanceiro Tradicional português Com 500 anos Só que a melodia Que cantou Era do Zaba Eu cresci Ao mesmo tempo Que a música de dança Crescia Eu lembro-me De ter 14 anos E ouvir a Acid Pela primeira vez No Frágil Aqui no bairro Alto E a seguir Começar a ouvir Drum and Bass De Hard Step Jungle Está sempre esta pergunta Que porquê que estas músicas Não são feitas Com sons orgânicos Orgânicos portugueses Que só existem cá Esta ideia é muito forte Que é dançar a memória É possível dançar a memória Nós temos esta memória toda Do que os nossos pais E os nossos avós Nos contavam Então podemos dançar esta memória Então o Sampoadélix É uma tentativa De dançar a memória Alguém que nasceu E cresceu em Lisboa Sabe que a cidade Vai muito para além Dos seus limites oficiais Os subúrbios São cada vez mais vitais Para entender O que faz mexer o centro Se há 20 anos Os da Weasley Estavam a mudar A cena musical A partir de Almada Hoje temos DJ Télio No Vale da Moreira Ou Doutorado de Pró Em Setúbal A criar uma nova revolução Em Portugal Com as batidas africanas Que herdaram E para irmos conhecer Essa realidade Decidimos dar um salto À margem sul Eu te conheci Há tantos anos E não sabia Tudo bom Afinal és um artista E não me dizias À vizinha Queres o? Doutorado Doutorado Olha Eu quero comprar Um disco teu O autor De um dos maiores hinos Da cena Alfa ou Alce Nacional É o Doutorado Pró E a música em questão Chama-se African Screen A faixa que estamos A ouvir neste momento Inspirou centenas De vídeos de dança No Youtube E faz chover Um pouco por todo o mundo Dos comboios da Fertagos À BBC Radio 1 O que é que é que é que é que é O que é que é que é que é O que é que é que é que é Estamos aonde? Estamos aqui no Estuário do Sado Em Setúbal Noé Aqui Vim para cá com dois anos Estou com 18 E a tocar 16 E aí sempre vivi aqui Sempre gostei disto E não pensei daqui tão cedo Estás sentado a fazer o African Screen No Fute e Loops em casa Era uma ambição Tipo Pode ser uma coisa que me faça É ir tocar Lisboa Eu fiz o African Screen Já foi na altura Que eu estava a seguir os passos Dos meus irmãos E eu não estava mesmo à espera Das oportunidades Que estou a ter hoje Eu produzia mesmo Naquela de brincadeira De lançar na net E sempre fui ouvindo E sempre tirei um bocado Dos meus irmãos mais velhos E sempre fui Sempre fui adquirindo um bocado Do que os outros faziam O que eu ouvia fazer Com cópias da sua música Milhares de telemóveis E leitores MP3 Por todo o país Acho incrível Que artistas como o DJ Télio Não estejam a esgotar os coliseus Atualmente com mais de 13 milhões de plays No YouTube O Não Atendo É sem dúvida Um dos novos indos Da música portuguesa atual O Número para o qual você ligou Tá desligado O Número para o qual você ligou Tá desligado É para informar que eu hoje não atendo Não atendo É para informar que eu hoje não atendo Não atendo Deixa curtir me adrena Deixa curtir me adrena Deixa curtir me adrena Deixa Deixa, 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 curtir-me a drenar, deixa, deixa, curtir-me a drenar, deixa, 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 deixa. Mas o som da atualidade lisboeta também assenta numa batida de hip-hop. Um dos seus maiores e mais recentes representantes é o Slow J, um rapper e produtor com uma capacidade única para absorver e contar a realidade em que vivemos. Eu sou filho de pai angolano e mãe portuguesa, que é uma cena boa comum cá em Portugal. Todos os meus tios são blacks e todos casaram com alguém branco. Então todos os meus primos são de cores diferentes. Eu lembro-me de ter comprado a minha primeira guitarra elétrica, comprei uma pedaleira Line 6 e aquilo ligava ao computador. E fui descobrir como é que eu gravava a guitarra para o computador e saquei o Reason. De repente percebi que devia fazer música inteira lá. Estás a ver? Vendi a guitarra. Como produtor eu tinha tudo o que precisava para gravar um som no meu quarto. E um dia houve uma dama que acabou comigo, fez merda e eu fiquei ué coisa e escrevi uma letra. Mostrei uns amigos, meus amigos curtiram bem e tens de continuar e não sei o quê. E foi a partir daí que eu comecei mesmo a fazer música a sério. Eu acho que claramente o trabalho que eu fiz até agora não poderia ter sido feito em mais nenhum lado. Especialmente porque se relaciona muito com, lá está, com questões muito pessoais, com os meus pais, com casa, o conceito de casa, o que é que é o sítio de onde tu vens. Eu estou aqui exatamente para definir novos estilos de música portuguesa, estás a ver? Esse é o meu objetivo e é o que tu fizeste. Para mim é claramente isso, estás a ver? Que é, tu fazes para a frente, tu expressas aquilo que estás a sentir agora com as influências atrás ou com as influências da frente. Mas para criar música sem tabus. Sou filho de pessoas que tiveram de trabalhar muito para terem o conforto de base, estás a ver? Portanto, estou aqui mesmo para conseguir viver bem e que as gerações a seguir a mim possam viver bem. Esse é o meu objetivo. O Lisboa Dance Festival acontece no LX Factory em Alcântara. Como tocava no festival, aproveitei para me encontrar com outros artistas que representam esta nova expressão musical da cidade. E perceber porque é que esta revolução musical está a acontecer aqui e agora e através de pessoas com experiências de vida tão diferentes. Batida, o projeto de Pedro Coquenão, King Kong, DJ nascido e criado na Amadora, Rita Maia, uma DJ e radialista portuguesa a viver em Londres e DJ satélite. Um angolano responsável por muitos dos idos de Kudur do início dos anos 2000, agora a viver em Lisboa. Estava pausado no clube. Tu podes conversar mesmo com um produtor daqui e dizer, não, a música aqui está a crescer. O pessoal aqui é aberto, o pessoal recebe a música. O pessoal tem visão da cena, que isso mais uns anos é o mundo da música. O pessoal não curte muito falar, tipo a cena do colono e tipo as colónias e não sei o quê. Há algum preconceito aí, ainda existe, está a ver? Mas é que na verdade isso acaba por conectar as pessoas. Todas são toves de Lisboa, tipo o duro Lisboeta ou o Afro House que andava tendo a todo lado, vêm sempre dos bairros. Mas ao longo dos últimos 10 anos é que eu comecei a ver a cena mesmo, tipo a criar uma identidade, não é? Não só porque esta cidade junta pessoas de certos sítios, assim, numa mistura que não existem mais de lado nenhum, não é? Por isso cria uma cena assim, particular depois, porque há boé da música nestas comunidades. E junto com a cena dos computadores, traz a gente ter computadores em casa e não sei o quê. A cultura vai-se misturando e, pá, não tem como, Lisboa recebe tudo. Mas como diz o Calaf, Lisboa está na moda. E uma das coisas que vêm sempre atrás do hype são os eventos e a criação de espaços culturais e centenas de pseudo-start-ups de investimento internacional. Mas de que forma é que isso tem realmente impacto na vida dos artistas que vivem e criam na cidade? Toda a gente está a abrir novos negócios e a cidade está a fervilhar, como se diz, e a cultura é usada para vender esse turismo. Muita gente que vem cá vem à procura dessa coisa multicultural. Não vem à procura necessariamente dos vestígios do antigo regime ou da história dos descobrimentos ou algo que for. Se isso é um motivo de venda, devia já ser algo que estava metido dentro da nossa memória e ainda não está. Mas há esse perigo da cidade não conseguir fazer a leitura dela própria e depois de não conseguir ter o arcabois e a estrutura até financeira, se quisermos, comparada com outras cidades como Berlim, Londres, Nova Iorque, etc. Sim, porque depois há cidades que são de países tão pobres quanto o nosso, mas que têm uma escala completamente diferente. São cidades de 10 milhões, de 8 milhões. Esta cidade tem essa limitação de mercado, propriamente dito, e depois disso poder limitar as interações que possam haver com a própria indústria, dela própria se potenciar e conseguir criar maneiras de ser sustentável e não ser só experimental, como era também em Luanda, de ver um gajo que faz um beat incrível, mas depois não faz mais nenhum. Como é que é? Street to party. Where is street to party? Here? We party Lisbon. Hard. Excuse me, you know where is street to party? No? Ok. Acho que é ali. Ao ser DJ, acaba por ser inevitável sair muitas vezes do clube de madrugada. E isso fez-me desenvolver um carinho especial por lugares que servem comida fora de horas. Hoje, foi na centenária Casa Cid que matei a vontade de um snack tardio. Mas é um ritual que se repete por todos os países por onde passo, e a viagem que vamos começar agora não será exceção. E por falar em viagem, estão a ver este senhor com quem estou a brindar? É o João Pedro Moreira, o realizador deste nosso programa de viagens, que me vai acompanhar nestes 8 episódios à volta do mundo, à procura das melhores cenas musicais emergentes. Só lhe falta mesmo gostar de comida picante para ser o companheiro de viagem perfeito. E acreditem que ao longo deste programa, isso vai dar bastante jeito. Nós estamos prontos para a viagem. Espero que vocês também. Bem-vindos ao Clube Atlas. João Gomes, vamos fazer aqui uma lista para ficar definido uma vez por todas, todas as bandas com as quais tu já tocaste, desde o início dos tempos. A Mafalda Veiga, Amazon Approach, Ana Free, Loved Stone, The Weasel. Agora estamos aqui na margem do Sul. Quem é que é mais da margem do Sul? Pronto, Family, Orlando Santos, Jammin, Wadada, New Soul Family, Sam The Kid, Orelha Negra, Space Boys, Cool Lip Noise, Cacho Drey Funk Connection, Fogo Fogo, Cacique 97, Terracota, MC K, Conjunto Ponguenha. O One Meat Project, Calaf, Ana Moura, Naste e o Mosquito, Lisboa Maputo Berlim, Spill. Nós estamos nos 26? Está. Sim. 26. Mas daqui a bocado, logo a seguir, vamos lembrar de mais. Estiu. Acódiver. Esticando com sua culpa. Estit ciao. Estre cair boggonak hãi acabou! Estre cair. Estre cair. Estre cair. Opesta 85.